Oi meninas e meninos, voltei para me compartilhar mais um pouquinho do que eu estou fazendo aqui com vocês. Vou fazer uma farofinha, tá escutando barulho? É o feijão com as carnes salgadas lá dentro. Vou abrir esse pacote aqui, ó, que o Júnior comprou enganado, que ele veio de comprar farinha branca, ele comprou essa farinha de mandioca torrada, da Granfino. Olha, aí o Carlos gosta de comer a branca, né? Então eu vou usar essa daqui para fazer a farofinha, ela já é torrada mesmo, né? Então ela vai de ralo. Tem um quilo aqui de farinha Granfino. Então eu vou abrir ela aqui para fazer a farofinha e vir compartilhar com vocês. Depois tem que botar em outro lugar. Deixa aqui, olha o que eu já cortei para fazer a farofa. É só um pouquinho de farofa, né? Eu cortei bacon bem picadinho, eu cortei azeitonas sem caroço, olha, bem bonitinha. Ó, linguiça, né? Calabresa, alho e cebola, né? O alho dá um gosto maravilhoso na farofinha, né? É mesmo? E se vocês também quiser, depois dela pronta, bota a batata palha por cima, mas aí é a gosto. Como é a farofinha, vai ser para acompanhar essa mini feijoada, não vou colocar. Então eu vou colocar isso aqui, tá? Já vai ficar bem gostoso. Tem a calabresa, tem o bacon, botei pouco, porque já está ali dentro também, para não ficar muito carregado, né? Então, já está a minha panelinha aqui, que eu gosto de fazer aqui, ó, nessa panela. E eu vou usar margarina, tá? Vou colocar aqui a margarina na panela. Ó, para começar eu vou usar uma, duas, duas colher de sopa de margarina, que eu quero uma farofinha bem gostosinha, né? Tá? Também eu já cortei a couve, que eu vou fazer na hora que for. Almoçar. Olha, já cortei aqui a couve bem picadinha, já está ali reservadinha, para daqui a pouco dar um sustinho nela, no azeite, com bastante alho. Então, eu vou fazer a farofa. Vamos ver se esse fogão aqui não vai dar tilt, que eu já tentei limpar a boquinha do fogão com a agulha. Não adiantou muita coisa, não. Ele acende quando ele quer. Tá vendo? Então, aonde eu peço ajuda, a senhora velha de guerra, caixa de fósforo. Fósforo, lá acende, ali acende, aqui fica de gracinha, aqui também. Vai entender. Aí eu pego o fósforo, e aí eu acendo com fósforo, ainda fica uma parte lá que não acende. Aí eu tenho que bater um pouquinho aqui para ela ir. Mas vamos que vamos. Tá aqui a margarina, duas colher, aqui. Tá aqui. Eu vou baixar o celular para cá. A panela de arroz já está aqui, ó. Vou fazer arroz também. A batata do Júnior, descasquei três batatas, piquei bem picadinha, está cozinhando ali para fazer a saladinha de batata com atum, que é a mistura para o Júnior almoçar. Então, vou pegar a minha colherzinha de bambu, né, para fazer essa farofinha. E se vocês achar que duas colheres de margarina é muito, dá tempo de você tirar, tá? Dá tempo de tirar, se vocês achar que é muita. Eu vou tirar um pouco, olha. Vou tirar um pouco, porque... Ela não chegou a dissolver todas. Dissolveu uma colher, mas eu vi que já dava, olha. Pronto. Dissolvi aqui. O que é que eu vou colocar ali para fritar? O bacon. O bacon para fritar. E eu vou abaixar vocês, né? Para vocês acompanhar eu fazendo essa farofinha. O feijão. O feijão está ali lentamente, não está, está sem pressão, olha. Só aquele barulhinho. Está ficando? Aí eu boto o bacon, deixo, depois boto a linguiça, aí depois vem com um alhozinho fácil dourar, depois boto a cebola. Vou abaixar vocês aqui. Aí eu não vou aparecer, tá? Para vocês... Depois não reclamar que não viu, né? Apesar que farofa não tem mistério, né, não? Espera aí. Desculpa a mão aqui, é para ajeitar, para vocês pegarem, para ver o que eu estou fazendo, olha. Está aqui o bacon. Dando aquela murchadinha. Já vem saindo uma gordurinha. Já vou botar agora a linguiça bem picadinha, olha. Está vendo? A linguiça bem picadinha. Tudo cortadinho, bonitinho. Essa farofinha bem no capricho. Nesse tempo que está fazendo aqui hoje, né, vai ser maravilhoso. Deixa eu ver essa batata aqui. Essa batata aqui já está mole. Mais um pouco. E a saladinha de batata para o Júnior. Para vocês pudessem sentir o cheiro do bacon, da linguiça nessa farofinha, meninas e meninos. Bem cortadinho, né? Uma farofinha, né? Tem o seu valor. Pode fazer farofinha, faz de muito jeito, né? Ó. Muito jeito. Tem pessoas que botam cenoura raladinha. Ovo cozido, né? Ovos cozidos. Passa sem caroço, que eu amo. Passa sem caroço. Ó, bem, olha. Bem fritinho, ó. Baixando um pouquinho, um pouco. Para fritar bem fritadinho. A nossa farofinha, a Carla já subiu e falou, nossa, como está cheirando. Agora que eu venho aqui, coloco o alho. O alho. Para depois botar a cebola. Sabe que a cebola solta uma laguinha, né? Então tem que ser o alho primeiro. Olha. Que cheiro gostoso, maravilhoso. Ai, depois que eu aprendi, uma moça que mora até aqui no meu bairro, ela falou que gosta de botar bastante alho na farofa, que dá um gosto maravilhoso. Daí, eu vou confessar para vocês que eu só botava cebola, bacon, linguiça, azeitonas, né? Mas depois que eu, ela me falou que ela até vendia farofa e botava outras coisinhas, né? Aí depois que ela me falou que o segredo para ficar uma boa farofa era alho, que ela vende as farofas dela assim. Aí eu comecei a colocar, não é que fica muito mais gostoso mesmo? Que eu nem ligava com a farofa. Olha só. Para vocês verem bem direitinho a panela, o alho ficou douradinho. Agora acrescentei a cebola. Dá aquela murchadinha. Aí pode colocar orégano, né? Na farofa, orégano. Pode colocar depois da farofinha pronta. Quem gostar, coloca a cebolinha, né? Dá aquele peitinho. Tem muitas coisas que vocês podem colocar na farofa. Para não ficar aquela farofinha simples, né? Olha que bonito, olha. Está murchando mais. A cebola. Murchando. Depois eu jogo um pouquinho de orégano. Quando estiver pronto. Eu jogo só um pouquinho à toa. Está vendo? Bem fritinho aqui, ó. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Para dar mais uma murchadinha na farofa. Na farofa. Nos temperos aqui. Na cebola, né? Só na cebola. Porque os outros já deu certinho. Ah, menina. A gente erra um pouquinho, sim. Está na cozinha, a gente troca assim. Troca as bolas. Vocês entendem, né? Dona de casa, está na cozinha, sempre troca alguma coisa. Na hora de falar cebola, falar alho. E assim sucessivamente. Mas na hora tudo sai certinho, né? Então, por favor, ignore a mara. Aí agora, eu vou acrescentar azeitona. Mas está um cheiro. Azeitona. Só uma coisinha rápida aqui na azeitona. Que cheiro é esse? Que delícia. Agora, se eu tenho pasta sem caroço, eu jogo aqui agora. Que eu amo, amo, amo. Tem gente que gosta até de colocar. Cortadinha aqui. Maçã, né? Olha, é vários tipos que dá para você fazer a sua farofinha. Tem inúmeras coisas que você pode fazer uma farofa diferente. No Natal, a gente costuma fazer umas coisinhas mais diferentes, né? Agora, eu já entro aqui com a farinha. Já entro com a farinha, porque já a gordurinha já penetrou nessa azeitonazinha aqui. Já saiu também um gostinho da azeitona. Agora, passo para cá a farinha. Depois, eu vou botar em uma lata essa farinha. Olha, gente. Vou abaixar o fogo. É pouca farofa, porque o júlio come, mas come pouco. Eu também me contanto, né? Então, vamos acabar de misturar. Eu acerto o sal daqui a pouquinho. Vejo como é que está o sal. Se precisa, colocar um pouquinho de sal. Mas eu vou colocar um pouquinho a dor de sal. Ó, então, uma pitada de sal. Porque eu já tenho o sal da margarina. Sal, um pouquinho da azeitona, né? Não é muito, porque ela fica na conserta. Eu ainda passo água nela. Mas tem a linguiça que tem sal, né? Não podemos abusar tanto do sal. Mas olha, mas está linda essa minha farofinha. Ó, mas eu vou acrescentar aqui uma pitadinha de sal. Pronto. Está pronta a minha farofa. Espero que vocês gostem, que eu vou compartilhar. Vou apagar aqui a batata do junho. Olha a saladinha de batata que eu vou escorrer agora. Que vai ser o almoço dele. Salada de batata com atu. Pronto. Minha farofa está aqui. Está vendo? Agora, se quiser botar uma cebolinha aqui, coloca. Se quiser botar um pouquinho de orégano aqui, coloca. Vai a gosto. Se quiser colocar um pouquinho de açafrão aqui, coloca. Porque o açafrão é bom para a saúde. Tanto açafrão simples, como açafrão da terra com cúrcuma. Também pode. Como pode colocar aqui também um pouquinho de páprica. Tanto a doce, quanto a picante. Mas eu não vou colocar. Pronto. Está vendo? Já está pronta a farofinha do nosso almoço. Gostaram que eu vim compartilhar mais um pouquinho com vocês do que eu estou fazendo em casa? Então, se der, daqui a pouco eu volto. Se não, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!